Bom amigos da DT TV, estamos aqui no lugar onde foi inaugurado há pouco tempo que o pessoal está vindo desfrutar de um esporte que queima bastante energia, que dá ânimo, que é na praia beat tênis. Mas viemos hoje aqui, não foi para falar de esporte não, foi para falar de uma problemática que aconteceu nesses dias numa cidade como Nepomuceno, bem pacata, e aqui aconteceu um roubo, é isso Felipe? Isso, a gente teve um furto aí, né, e a gente já tinha dado falta de algumas garrafas de bebida aqui, bem pouca quantidade, e agora essa noite, após a gente fechar, pouco mais de 20 minutos após o fechamento aqui, eu estava em casa já tomando um banho, o pessoal chamou lá, alguns conhecidos, e falou que viu um pessoal aqui dentro, né, e fugindo com o saco nas costas, carregando algumas coisas. Aí já identificaram os meliantes, já deram todas as características, e imediatamente a gente acionou a polícia e fomos atrás, acompanhando a polícia, e encontramos realmente, né, fomos pegando vestígios, latas de energético, o chão, pelo caminho, e encontramos eles com o saco nas costas, tentaram fugir, foram para o mato, a gente pegou um menor primeiro, a polícia pegou eles, ele, depois encontramos os outros dois novamente, tentaram fazer fuga, entraram em construções, o segundo foi capturado pela polícia também, o terceiro, né, que é o maior, que os dois primeiros a ser pegos eram menores, e já são aí conhecidos no meio policial por vários delitos, né, roubo, inclusive o maior, acho que está foragido, não sei, mas já cumpriu pena várias vezes, já aterrorizou nem como sendo, né, e a gente, ele não foi pego, o maior a gente ainda está procurando aí, a polícia está trabalhando nisso, conseguindo um mandato de prisão e tudo, mas ontem eles entraram, as outras vezes eles pegaram muito pouca quantidade, né, foi, até a gente achou estranho, porque tinha muita coisa, levaram quase nada, e a gente, os menores confessaram quem foi, que eles estavam juntos, e eles chegavam a pegar uma garrafa de bebida e pouco mais de quatro, cinco energéticos, nas três vezes que eles entraram, e dessa vez levaram aí mais de 40 latas, com mais de três garrafas de bebidas de dose de litro, né, pegaram uísque, vodka, gin, já tinham levado mais uísque, e aí a gente recuperou parcialmente algumas coisas que eles deixaram, eles estavam jogando lata de energético pela rua pela metade, é a rua aça mesmo, né, e tinha coisa de valor aqui que eles nem olharam, pegaram suas bebidas mesmo, e isso aí, agora é ficar com prejuízo, os menores já foram liberados, infelizmente a justiça nossa, a polícia faz o trabalho dela, mas a justiça não colabora, então, é aguardar agora, né, pra ver o desenrolar da situação, ver se esse maior aí é pego, né, e vamos esperar, mas o prejuízo fica, infelizmente a gente faz um investimento alto, um negócio bacana pra trazer aí inovação pra cidade, uma coisa boa pra todo mundo, que graças a Deus tá todo mundo amando aí, e vem uma coisa dessa pra, mas não vai abalar a gente não, vamos continuar aí no sucesso e tocando aí pra frente. Felipe, vocês estimam que entraram aqui mais de três vezes anteriormente a essa, e os roubos, né, as coisas que levaram eram menores, não se percebia, ou você percebia o que que você achava que tava acontecendo? É, então, a gente percebeu aí, a princípio, o sumiço de duas garrafas apenas, e os energéticos, como era um estoque maior, então eles estavam pegando pouco, a gente não chegou a perceber, né, aí já vieram aí, a gente, graças a Deus tem muito amigo aí, denunciaram já a eles, aí a gente começou a dar uma investigada, anotar o estoque, como é que tava, mas aí antes mesmo da gente chegar a uma conclusão, eles já vieram de novo pela quarta vez, inclusive ontem foi confirmado pelos menores, eles contaram tudo, quem veio, quem não veio, como que foi, eles já tinham entrado três vezes, essa foi a quarta, eles levaram uma quantidade maior, aí mais 40 latas, mais três garrafas de cerveja, refrigerante, água tônica, e aí dessa vez, antes mesmo, tava fechado, a gente recebeu a denúncia, e a hora que veio aqui a gente viu que o desfoque tinha sido grande. Segundo informações, eles esperaram vocês irem embora, fecharem aqui na Praia Beat Tênis, pra poder pular o muro e executar o crime. Isso é, na verdade, como a gente acredita que seja isso que eles esperaram, porque foi questão de 25 minutos que a gente saiu daqui e eles entraram, né, então a gente tava esperando sim o momento, né, já tinha vindo outras vias, já tava vigiando o lugar, né, e são ladrões experientes aí nesse tipo de delito aí, que eles fazem com frequência na cidade. A gente também entra num tema bem delicado que se vem discutindo há um bom tempo, sobre penalidade de menores, né, porque são menores que praticam crimes e estão conscientes que eles não vão pagar judicialmente perante a sociedade porque são de menores. E aí você acredita que a lei tem que mudar, os de menores também tem que ser responsabilizado pelos atos? Com toda certeza, né, por exemplo, vieram aqui, deram um prejuízo grande, há pouco mais de uma semana fizeram assalto à mão armada, roubaram o carro, documentação, tudo que tava no carro do pessoal, entre outros crimes, e hoje eu passei, trabalhei ontem das sete da manhã às dez da noite, passei a noite correndo atrás de dias, tive que ir pra delegacia, fui pra Lavas, voltei, enfim, eu terminei às onze e meia da manhã, tô sem dormir até agora, e assim que terminou o meu na delegacia, o deles tava pronto também pra eles serem levados em casa pelo Conselho de Telar, entregues pros pais. E qual que é a justiça disso? Eu tive o trabalho, eu tomei o prejuízo, e eles, nada, foi embora pra casa, só isso, só foi passear de carro no Camburão e voltou pra casa. É isso aí, amigos da DTTV, deixa escrito aqui nos comentários, nas nossas redes sociais, se vocês acham que menor de idade deve pagar perante a justiça, ou seja, que a pena seja válida também para menores de idade, ou não, né, deixa aqui seu comentário pra gente saber o que a sociedade de Nepomuceno acha sobre esse assunto. E se você quiser mais informações, acompanhe a DTTV nas redes sociais e também na TV Expansão 51.1. DTTV, jornalismo feito pra você. DTTV, jornalismo feito pra você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti